Música Uma moção de aplausos com um único objetivo, enaltecer e agradecer o trabalho que vem sendo realizado pela ONG SOS Petrus, homenagem feita pelos vereadores Alexandre Cachorrão e Vinícius Simile. Nós tivemos a oportunidade de poder apresentar uma moção de aplausos em reconhecimento ao trabalho que a SOS Petrus vem desenvolvendo em prol da causa animal do nosso município. A equipe da SOS Petrus marcou presença. O reconhecimento foi recebido com alegria. Afinal, são quase 10 anos salvando vidas de animais abandonados. A gente vem procurando meios de arrecadar fundos, né, para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho, que a nossa bandeira principal é a castração, né, com a finalidade, sim, da gente pelo menos tentar fazer um controle populacional de animais de pequeno porte, no caso de cães e gatos. A ONG tem recebido emendas que auxiliam nos cuidados com os animais, recursos indicados por vereadores, que ajudam em casos, por exemplo, de atropelamentos, maus tratos, situações que exigem cuidados especiais e mais recursos. Essa emenda que vai vir esse ano já é a terceira, né, que a gente recebe e, assim, com a participação de alguns outros vereadores que também destinaram as suas emendas. E o nosso plano de trabalho consiste em quê? Consiste em 80% castração, né, alguns atendimentos, porque tem alguns pedidos de ajuda, algumas situações, que não tem como a gente fechar os olhos, né, Então a gente acaba socorrendo, então uma pequena parte vai para atendimento também, mas a maior parte é castração. Simile pontua o comprometimento do Legislativo com organizações não governamentais sérias, que dependem da contribuição do poder público e da bondade de doadores. A Câmara tem que reconhecer minimamente o trabalho dessas instituições, a SESPET tem feito um trabalho muito interessante na cidade, nas castrações de animais. E para quem quer ajudar, tem um ponto fixo de arrecadação em Assis. Nós temos um carrinho de coleta lá na vitrine animal, que é um ponto fixo, que já tem alguns anos que é lá, então quem quiser doar ração, cobertinha em bom estado, casinha, roupinha, toalha, a gente aceita tudo, pode deixar lá no carrinho, que a gente busca uma vez por mês. Ah, e não tem como não prestar atenção nesse cachorro aí, que está no colo da Michele. O nome dele é Bartô, mas não está para doação não, viu? Esse não, esse é o Bartô, conhecido de algumas aí, mas esse é meu, mas lá em casa tem mais nove, né, fora os que a gente vai cuidando aí, que a gente vai dando suporte por fora também. Com certeza, porque senão a gente já tinha desistido na metade do caminho, porque eu falo que o trabalho voluntário é uma coisa muito ingrata. As pessoas querem exigir uma coisa, né, que a gente está fazendo de forma voluntária, mas tudo que a gente faz, a gente faz por amor, a gente sempre fala que a gente não vai salvar o mundo, porém, cada mundo que a gente consegue mudar, isso é uma grande satisfação para a gente. Obrigado.